O gestor previdenciário é um grande injustiçado, mas antes de saber esse motivo eu vou te dizer quem é essa pessoa que eu estou chamando de gestor previdenciário. Estou falando dos presidentes dos institutos de previdência dos estados e municípios, estou falando da equipe que compõe esses regimes de previdência, estou falando dos assessores e servidores mais engajados do instituto de previdência ou do fundo previdenciário e também dos conselheiros, membros do conselho administrativo, fiscal ou deliberativo. Por que eu digo que eles são muito injustiçados? Porque eles estão sempre preocupados em proteger as finanças do estado e do município, pensando no curto e no longo prazo. Porque eles estão preocupados em garantir a previdência dos servidores no curto e no longo prazo. E muitas vezes ele precisa dizer para esses dois setores, é importante guardar dinheiro hoje para garantir as rendas, garantir os benefícios no futuro. Para os maus governadores e maus prefeitos isso é péssimo, porque o que eles querem é usar recursos para ter voto, recursos que deem voto. Para o servidor, muitas vezes o servidor não compreende, porque vê tão somente aquele desconto que é dado, feito no seu contra-cheque, e acha que lá no futuro sua aposentadoria está garantida, não tem por que fazer esse desconto. Tudo vai dar certo lá no futuro. É o gestor previdenciário que sofre pressão de um lado, pressão do outro, se preocupa com o futuro e frequentemente é injustiçado. É importante que os servidores públicos, é importante que os sindicatos e servidores, é importante que os secretários de fazenda, de planejamento, de administração, prestem atenção no que diz o gestor previdenciário. As contas do município e dos estados, nos próximos anos, nas próximas décadas, podem ser inviabilizadas prejudicando a gestão pública e prejudicando o pagamento dos benefícios previdenciários se o gestor previdenciário, este grande injustiçado, não for escutado. É a previdência da lata.